Fala galera o que que está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Clash Royale galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito bem a gente conseguiu duas vitórias e no finalzinho a gente perdeu um ali sim galera quero avisar vocês aí eu tô um pouco rouco galera porque eu tô um pouco gripado aí aí a voz tá saindo um pouco rouca então é isso aí ó bora fazer aqui o nosso vídeo sem aprender já você deixa o like de vocês e se inscreve no canal vocês aí que não são inscritos então é isso aí divulga aí também para os seus amigos aí para ajudar aqui a crescer mais e mais aí o canal aí galera então é vocês ajudando então vamos que vamos aqui ó eu tô com esse deck aqui assim mas também vou avisar aqui um negócio a vocês é que faz dois dias ela dois dias e que eu não jogo bora que tentar fazer aqui duas partidas aqui nesse vídeo também tem aqui alguns baú aqui para a gente abrir primeiro primeiramente vou abrir o que o baú baú aqui grátis aqui ó vou ver aqui com o que vai vir aqui ó três cartinhas vou abrir aqui rapidão aqui ó meu mágico aqui a gente não tem essa carta é uma carta nova aí pra gente para abrir aqui novamente rapidão aqui para a gente não perder muito tempo ali saiu duas é cinco arqueiras ali a gente tem ali uma carta nova bora abrir aqui também a gente tem aqui ó o baú do clã aqui para a gente abrir mas bora abrir aqui primeiramente agora aqui esse baú aqui ó bora abrir aqui o baú dourado aqui o baú de ouro é cento e pouco ali de coisa a valquíria é boa que a gente usa torre ali do inferno arqueiras novamente é não vem coisa boa ali pra gente bora abrir aqui ó rapidão que só vem coisa fiosa aqui ó rapidão aqui esse aqui esse baú aqui ó mais uma carta aqui que a gente não tinha aqui que era aquela fornalha ali bora abrir aqui novamente aqui tá vendo a carta aqui que a gente não tem galera peca aqui a gente já tem aqui ó e por último falta aqui um baú bora abrir aqui esse último baú aqui é corredor é mais ou menos bora ver aqui agora por último o baú aqui do clã bora ver aqui cento e pouco de ouro o zap novamente bola bola de fogo é boa eu gosto da bola de fogo é muito boa né tem algumas cartas boas aqui pra gente tem aqui duas cartas novas aqui no nosso tempo que é o que é o chover o nome dele é mago o mago e tem aqui a fornalha galera esse aí esse mago é uma boa acho que depois eu vou colocar aqui no nosso deck aqui mas eu não sei no lugar de que depois a gente vê isso aí então bora fazer uma partida aqui vai ver sim ela também tem avisar que é você também eu caí aqui de arena não tava aqui na arena 5 aqui além além aí vale dos festícios que eu voltei aqui para a arena aqui da peca que não tá só derrota estava vinha perdendo aí então bora tentar ganhar aqui com vocês para ver aqui ó já carregou aqui eu acho rapidão tomara que não fique congelando em pó tá demorando aqui um pouco isso aqui é carrega mais rápido mas não tá ali demorando ali então bora ver se a gente consegue ali vai começar agora bora bora aqui uma partida bora ver aqui como é que a gente vai se sair aqui ó primeiramente bora botar aqui nosso começou a congelar quando começa assim a gente com certeza não vai conseguir essa vitória vou botar aqui ó foi do outro lado bota aqui ó para proteger aqui nosso exército esqueleto e bora ver aqui e bora botar a bruxa aqui do outro lado vou tentar atacar do outro lado aqui a bruxa com a bruxa a gente pode levar a torre dele do outro lado mas ele também ali foi bem demais ali deu um ataque rádio ali mas com aquele ataque a gente pode levar a torre dele ali agora bora tentar também botar aqui nossos servos aqui a gente começou bem vamos bem ali ó se encostar na torre ali é muito bom pra gente nossa aqui e acho que dá pra levar nossa é começamos muito bem o vídeo aqui já ali 3 coroa aqui ó no primeiro vídeo aqui que que ataque épico aí a gente foi pra cima dele conseguimos ali levar ali 28 troféus ali pra casa era pra ser mais em que a gente deu ali 3 coroa neles e bora ver aqui que que a gente vai também aqui em busca aqui de mais um nossa mais um bolo ali pra gente abrir bora aqui ó ativar aqui esse bó aqui e bora que abrir aqui o baú da coroa aqui mais 5 cartas aqui pro pai ó que estão ali com 344 gemas ali cavaleiro vê aqui o corredor vê aqui a cabana de goblins nova os servos aí muito bom 29 servos ali horda de servos é foi boa gostei desse baú aí bora vamos jogar aqui de mais uma batalha aqui boa carregou rapidão aqui eu gosto quando carrega rapidão bora ver que a gente vai começar aqui botando nossa bruxa aqui desse lado deixa eu ver deixa eu carregar aqui nosso nosso elixir bora ver ali boa carregou bora botar aqui nossa bruxa bora ver ali que que ele vai fazer agora e bora botar aqui que eu tenho a nossa roda de servos desse lado aqui ó pra ver se ele vai e bora botar aqui nosso bebê dragão aqui não vai 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 é conseguimos ali até que a bruxa foi na frente é pronto o nosso bebê dragão ali foi na frente e a gente conseguiu ali proteger nossa bruxa a gente já consegue ali levar uma torre dele e ele não tá atacando não sei porque então começou a atacar agora acho que congelou pra eles ali também como sempre congelar as vezes aí pra galera a gente começou indo bem ali eu vou atacar aqui a bruxa dele aqui ó atacar a bruxa dele e bora botar aqui choveu ó não choveu a chá levando na bruxa dele para deixar carregar aqui nosso elixir aqui por assim a gente vai com o mesmo ataque agora vou tentar aqui é arrumar um combo aqui ó bora botar aqui deixa ele atacar bora arrumar aqui um combo botar aqui nosso nosso pecão aqui desse lado e bora espera carregar e bora botar a nossa bruxa ali quando chegar ali mais pra frente bora deixar carregando a gente tá indo bem ali por enquanto o pecão ali vai em direção ali a atui e bora botar aqui nossa bruxa aqui desse lado aqui ó vou botar aqui nossa bruxa pra ajudar aqui também nosso pecão e bora botar aqui deixa eu ver aqui ó desse lado aqui nossa horda de selvas aqui pra tentar aqui armar um combo legal aqui vou botar aqui também nosso nosso coisinha ali ó a gente vai levar a bruxa ali fácil de nossa ele botou ali o vou botar aqui nosso bebê dragão aqui pra ajudar ajudar a nossa bruxa ali e é isso aí mais uma coisa ali do elixir ali dobrado ali vou botar aqui nosso pecão bora tentar armar aqui mais um combo desse lado aqui ó bora tentar armar um combo bora em busca dessas três coroas e bora botar aqui desse lado aqui ó pra já derrotar ali o a torre ali e bora atacar aqui a bruxa dele aqui ó acabou já era bruxa dele ou não vou botar aqui nosso exército esqueleto aqui para ajudar nossa nem vi a bruxa dele ali galera não vi a bruxa dele não ele formou um combo épico ali contra a gente e ele vai levar a nossa torre levou nossa torre a gente bora botar aqui nosso bebê dragão aqui bora botar também pra se defender botar aqui nosso opa ele tá jogando bem galera tá indo bem ali ó botar aqui nosso exército esqueleto aqui pra tentar levar essa bruxa dele levou tentando levar ali se defendendo bem bom jogo esse aí a gente foi muito bem aqui bora também aqui ó muito bom bom jogo também pra ele um legalzinho pra ele aqui então é isso aí obrigado e obrigado pronto muito bom bora ver aqui esse aí a gente conseguiu aí duas vitórias aí a gente vem vindo bem agora eu pensei que é mal porque eu não jogo aqui nosso o nosso aqui nosso clã está aqui a gente está aqui em cadê estamos aqui em símbolo colocado aqui no nosso clã o líder aqui é matheus aqui ó nosso também nosso parceiro aí que está ali com quatrocentos de vitórias de troféu aqui ó troféu está ali com dois mil trezentos e vinte dos troféus esse aí também pode vir mais membros aí pra nosso crã a gente só tem aqui por enquanto quantos quantos aqui deixa eu ver aqui ó tá olhando aqui quantos participantes aqui ó temos aí membros aí cinco membros aí no nosso crã esse aí a gente conseguiu dois vitórias trazer esse vídeo até por aqui conseguimos aí mais duas cartas novas não foi duas cartas novas aqui o mágico vou testar ali pra ver como é que a gente pode botar ele aí no nosso deck galera então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera se inscreva no canal deixe seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí